E agora você não curteu um pouquinho de lambada bem afarrosada? Mais tarde tem mais Bahia pra você Vem que saiba em mim Vem bailar com a gente Vem dançar, Mary Vem bailar com a gente Põe o meu na sua boca Para a nossa dança louca Não pode dormir que toca Meu amor, vamos bailar Vem do coração dessa dança Vem que eu quero te amar Sua boca em minha boca Se eu senti onde mexer Vem dançar, Mary Vem bailar com a gente 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 Salma da sua boca Deixa minha boca louca Vem dançar, Mary Vem dançar, Mary Vem bailar com a nossa dança Vem que eu quero te amar Sua boca em minha boca Se eu senti onde mexer Vem dançar, Mary Vem bailar com a gente 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 Vem dançar a merengue, vem bailar com a gente Vem dançar a merengue, vem bailar com a gente Vem dançar, vem dançar, vem bailar, vem bailar Vem dançar, vem bailar, vem bailar Vem dançar, vem dançar, vem bailar, vem bailar Vem dançar, vem bailar com a gente